REC aqui também. Pode ir? Salve, salve! Marcos Vaz, Vaz Aonde, diretamente do YouTube Space do Rio de Janeiro. Tô com o meu camarada aqui, João, Ricardo, Januzzi. E eu vou continuar gravando aqui a minha série de criadores de conteúdo. Se você não assistiu nenhum vídeo, depois assiste. Eu vou deixar a playlist aqui embaixo na descrição ou também aqui no card de cima. E a gente vai conhecer a história desse rapaz aqui, que nasceu em 94, não viu a Copa do Mundo de 94. Mas, João, fala um pouquinho da tua história aí, o que você faz, cara? Como é que o audiovisual veio parar na tua vida? Bora! Bom, eu comecei lá pra 2013 a viver um pouco mais profissionalmente, porque eu competia muito de bodyboard, pego onda de bodyboard até hoje, quando dá, né? E foi aí que surgiu a paixão, que eu comecei, eu revezava a filmagem com meus amigos, na praia, que a gente competia, então a gente precisava ver as imagens pra ver se a gente tava indo bem, enfim. E aí eu fui me destacando, eu era o que mais gostava de filmar, de revezar, eu deixava de surfar pra ficar fora d'água filmando. E aí eu tinha uma headcanzinha da Sony, era uma das melhoresinhas da época. E eu vi que eu precisava vender, e uns amigos mais velhos falaram, pô, vamos pro Chile, vai ter campeonato em Arica, vamos lá, quero te levar pra filmar. Aí eu fui pro meu pai, implorei, eu tinha um dinheirinho guardado, mas eu implorei. Aí meu pai me ajudou a investir num equipamento mais profissional, que na época foi a Canon 7D, um lente e tal, e aí fui pro Chile. Aí comecei daí, focar mais no bodyboard, surf, sempre no início foi mais essa área. Você tinha quantos anos ali, né, mais ou menos? Em 2013, tava no segundo ou terceiro ano, devia ter 15. Cara, que loucura, hein, cara. Então teve que viajar acompanhado no avião, né, porque não pode viajar sozinho, menor de idade. Teve que o responsável ali, que é alguém que tava contigo maior de idade. Sim, tinha a galera mais velha. Caraca, que loucura. E aí, cara, o resultado sempre foi, a galera foi gostando, e aí fiquei um tempo com a 7D, acho que já no final de 2013, eu comecei a fazer uns freelances com os amigos mais velhos também de casamento, ganhando ali, sei lá, 100, 200 reais. Fui curtindo também o casamento, fui fazendo fila com eles, eles foram me ensinando, fui aprendendo, sempre fui aprendendo as coisas na marra, YouTube, YouTube foi a minha escola. É, isso que eu ia te perguntar, né, porque, pô, você tava lá, você tava estudando ainda no ensino médio, segundo grau, na verdade, e aí, cara, como é que você aprendeu? Quem te ensinou, assim, passar os segredos, né? Fazer casamento, você pulou de gravar com handcam, já pegou uma câmera mais sofisticada, e aí, como é que foi esse processo? Fez algum curso, fez algum workshop? Porque a galera sempre me pergunta, cara, e aí, eu quero aprender a fazer vídeo, eu quero fazer vídeo pro YouTube, só que, pô, não sei nada, eu estudei medicina. É, então, nunca fiz curso, eu sempre fui muito antenado, sei lá, antes de comprar um equipamento, estudar, tanto, sei lá, vou comprar Canon, vou estudar as câmeras da Nikon, as outras marcas, pra saber se eu tô fazendo é realmente certo, comprar aquele equipamento, então, sempre procurei tudo muito no YouTube, tutorial, tive paciente ficar assistindo, e aí, você vai aprendendo, né? Você quer fazer, eu gosto de fazer as coisas sozinho, então, eu gosto de saber o que eu tô fazendo, então, antes disso, eu estudo muito. E a gente é moleque, tem mais tempo também, né? Tem mais tempo, aí fui estudando, comprei a 7D, aí estudava a 7D, começava a gravar, fazia as fotos, e aquilo, tu vai fazendo parceria, vai fazendo pros amigos, vai fazendo mais barato, até você conseguir um portfólio melhor. E aí, como é que você tá hoje? Você tá com uma produtora? O que você tá fazendo? Qual o projeto que você já fez aí, maneiro, que a galera possa conhecer aí? Hoje, eu tenho a minha produtora de casamentos, voltada pra filmar de casamento. Agora, nem tô tão focado, mas nos últimos 2, 3 anos, esse foi o meu foco, filmar de casamento. E ano passado, eu abri a minha outra produtora, mais focada em eventos corporativos, institucional, documentário. A gente fez um documentário pro Canal Off, que foi do Guilherme Tânega, ex-campeão de ódio do Bodyguard. Porra, maneiro. Eu tenho foto, sei lá, quando eu fazia a escolinha com ele, eu, em 2009, tenho foto com ele, ele nem sabia quem eu era. Botou no documentário? Sim, vou. E agora, eu pude fazer um documentário da vida dele. Então, foi muito bom, já tá pronto e vai estrear em breve no Canal Off. Então, tu tá com 25? 24. 24. E aí, agora, você tem alguns tipos de monetização, né? Que é justamente o casamento, uma produtora audiovisual pra diversos, sei lá, assuntos. Mas qual que você gosta mais de fazer? Cara, casamento, ele é legal a captação, mas a pós-produção é bem cansativa, assim. Então, imagina. Hoje, eu faço muito casamento, mas como freelancer, pras outras empresas. Casamento fechando a minha própria produtora, eu tô dando um tempinho, não tô divulgando muito. E aí, tô tentando focar mais na produtora, já nos filmes, pra poder fazer mais projetos pro Canal Off, projetos maiores. E, paralelamente, ainda tem um blog de viagem, né? É, tem um canal de viagem, com a minha namorada. Que irada. O Instagram, a gente ainda não tá muito focado no YouTube, mas o Instagram, a gente consegue fazer umas viagenzinhas ali. Porra, maneiro pra caraca. E, cara, aí, tu mora no Rio. E aí, como que é a sua rotina, assim, praticamente, de semana? O que você faz? Porque, geralmente, evento tem um dia certo, né? Final de semana, geralmente, casamento, quando você faz casamento. E o documentário, né? Sempre que você tá gravando. Como que é a sua rotina? O que você faz aí, dia de semana? É, a gente tá sempre tentando montar projeto pra conseguir viabilizar. O meu escritório hoje é home office, eu trabalho de casa. Quando tem onda, a gente sai pra fotografar o surf, né? Mas eu edito, eu tenho muita coisa pra editar em casa, muito trabalho, também como freelancer. Os eventos é mais fim de semana, praticamente todos os fins de semana eu tô trabalhando. Maneiro. Alguns acontecem dia de semana, mas é isso, a rotina é meio improvisada, você nunca sabe, você acorda hoje, talvez pra trabalhar mais tarde com uma chamada, assim, de urgência. Pode tá rodando um swell maluco, roubar altas ondas. Não, tá aí, preciso de você livre amanhã, tá livre? Bora. Caraca, muito improvisado, assim. Às vezes a gente começa o mês sem saber se vai ter trabalho. Aí chega no final do mês, não tem nem mais tempo pra nada. Mas tá bom, né? Ainda bem, é melhor reclamar, meu pai sempre falou, é melhor reclamar de fila do que falta de cliente, quando a gente tinha restaurante. Muito doido. E qual o setup que você tá hoje? O que você tá usando? Cara, hoje eu consegui migrar tudo pra Sony. Maneiro. Eu cheguei a ter, comecei com a 7D, da Canon. Tive a 6D, full frame. Depois tive a 7D Mark II também, que é mais pra esporte. Consegui vender tudo. E hoje eu só trabalho com Sony. Eu tô com a Sony a6500 e a Sony a7 III. A gente tá até gravando esse vídeo com essa câmera, ele prestou. GoProzinho. GoProzinho, GoPro Hero 7. Nem uso tanto. Drone. Drone, o Mavic Air. Show. Tem a caixa de tanque pra usar a7 III na água também. Ah, tu tem também as caixas... Pô, que irado. E, cara, dá uma dica aí pra galera que tá assistindo, quer montar um projeto ou quer apresentar pra uma emissora, quer ter um programa de televisão, qual a dica que você dá assim pra galera? Você já fez um, você tá aí galgando mais outros também aí com a Canal Off. Quem não conhece o Canal Off, é um canal fechado da Globo. e aí é um canal mais voltado pra esportes, assim, lifestyle, também de aventura. E é bem maneiro. Eu sou viciado no canal. Era viciado, agora não conseguiu mais assistir, mas, cara, assistia muito, muito mesmo. Até na internet assistia. É, meu sonho era conseguir entrar no canal, né? Olhava assim a galera até o PH que vai... A próxima entrevista, depois eu vou deixar aqui também todas as entrevistas que eu fiz. A gente vai entrevistar um casal aí que tem uma produtora que também já fez vários programas. A gente vai contar a história no próximo vídeo, mas daqui a pouco você confere. Sim, sempre tive como referência a galera, sempre falei, cara, preciso trabalhar com isso. Porque a minha origem foi do surf, bodyboard surf. Então, a minha paixão mesmo é gravar isso. Maneiro. Só que é difícil você viver do surf. Então, você tem que fazer outros trabalhos. E aí eu olhava o canal e falava, cara, preciso, preciso, mas eu não sabia como que eu ia conseguir entrar. Eu já tinha feito frila, trabalhado com outras produtoras, mas o próprio meu, assim, era um grande desafio. E aí foi por meio do Guilherme Tâmega mesmo que a gente conseguiu, como ele é um cara mais conhecido, ele tinha um contato com o canal, a gente conseguiu através dele entrar em contato e viabilizar o projeto. Pois é, mas então o networking ali do surf valeu a pena, né? Todos os dias ali surfado, fora as ondas que você pegou. É ali o networking que você fez, né? E aí agora, com o projeto pronto que a gente conseguiu, o canal gostou, então agora fica mais fácil a gente viabilizar outros projetos. Já criou uma abertura ali para o próximo projeto. A gente está lá dentro, aí fica mais fácil de conseguir. Caraca, cara, e uma pergunta que eu acho que eu nunca fiz para ninguém, né? Como você se vê daqui a uns três anos? Antigamente foi há cinco anos, só que cinco anos é imprevisível na internet. Pô, cinco anos atrás a gente estava engatinhando nessa parte da internet, canal do YouTube. O que você, sei lá, você pensa assim na sua vida que há três anos, vai estar com 27 anos e aí o que você quer estar fazendo? Você quer sair de canal, quer fazer um filme, uma parada maior? Não sei, o que você passa na sua cabeça ou se passa alguma coisa ou você está no fluxo aí, no flow de produção? É, cara... Complexa essa pergunta. Essa pergunta é difícil. Essa foi surpresa aí. Não é muito possível programar muito. Eu gostaria de fazer um curso, até hoje eu não fiz nenhum, tudo lamar, como eu falei, mas fazer um curso de direção de fotografia, talvez voltá-la um pouco mais para o cinema. Maneiro. Eu até fiz faculdade de cinema, sou formado, mas... E aí? Não foi lá grandes coisas, eu não indicaria um amigo para fazer, então não acho que me agregou muita coisa. É o que a gente estava conversando mais cedo, antes de começar essa entrevista aqui. Eu perguntei, cara, quando você pagava mensalidade numa faculdade de cinema, aí ele, pô, pagava mil reais. Eu falei, cara, mil reais por mês, você consegue fazer um workshop voltado, sei lá, para fashion film, aí depois você faz um outro workshop no outro mês voltado para filme de esportes ou de, sei lá, de casamento. Então você consegue fazer, sei lá, três, quatro workshops específicos voltados para o pessoal que está fazendo no campo mesmo e vai aproveitar muito mais, cara, e vai treinar muito mais também. Não vai aprender só na teoria, vai aprender na prática com quem já está no mercado e além disso fazer um networking ali. É mais fácil de aprender as coisas. Fora o online também, né? Tem vários cursos online que você pode estar ali fazendo uma faculdade de cinema em seis meses praticamente. Programar daqui a três anos é difícil, mas eu vou procurar focar agora um pouco, vou tentar criar o canal. Muita gente pede dicas em como você começou, enfim, tentar ajudar essa galera que está começando. Mano, conseguir viabilizar mais projetos para a televisão, seja canal off ou qualquer outro canal. E acho que é isso, cara, se deixar rolar e deixar o grande levar. Está indo, o flow está bom, segue o fluxo. E uma última pergunta, cara, inspiração. Todo mundo tem uma inspiração para você melhorar ou até para você pegar um pouquinho e criar o seu próprio estilo. Quem que é? Quem que você assiste hoje? Quem que você segue aí que você fala assim, caramba, esse cara moldou o meu estilo? Dentro da fotografia, dentro do audiovisual, tem cara do fashion filme, tem casamento, então eu tenho várias referências dentro dessas áreas. Uma das áreas do casamento, eu já acompanhei muito o Guilherme Coelho, o Rabbit Films. Muito bom. Eu acho que ele é o melhor hoje em casamento do Brasil, até do mundo. Viagens, vai-sa-onde? A propaganda, moleque. Sempre assistindo, mas realmente... E nem é vlogzão, raiz, nem é cinematográfico. Tem vários, relacionado ao surf, assim, Paulo Barcelos, o próprio PH que tá aqui hoje. Tá falando na frente dele aqui é até difícil. Maneiro. Mas é isso, a gente tem... Essas aí, vai agregando um com o outro, vendo, e vai fazendo, criando o seu estilo. Cara, só uma curiosidade, quando eu assisti ao canal off, eu ficava esperando o finalzinho do programa que aparecia, o diretor e tudo mais, aí eu ia lá no Instagram, buscava a galera pra acompanhar o que eles estavam fazendo, porque aí o backstage das produções é tudo no Instagram. Então aí você consegue ver qual é o equipamento que eles estão gravando, consegue ver ali a rotina de filmagem. Isso é uma dica pra você também, acompanhar os bastidores, e eu aprendo muito com os bastidores. Porque a gente tá gravando aqui e você não sabe a estrutura que tá por trás das câmeras. Então segue lá o cara também, ele tá sempre mostrando bastidores, ele mostrou o bastidor desse dia no Instagram dele, que vai estar aqui embaixo na descrição. e se quiser deixar algum recado aí pra galera, sei lá, último recado, sei lá. É isso, queria agradecer o Vaz pelo contato, poder estar falando aqui pra ele é um prazer enorme, eu acompanho ele já faz tempo as viagens e tudo mais, e poder estar passando um pouco da minha história, acho que essa é a segunda entrevista. Às vezes parece que é pouco tempo, mas sei lá, 2013. Maneira. Só contar uma história no finalzinho aqui, quantos seguidores você tem no Instagram? 17 mil. Então eu conheci o João no meu evento, no Vá lá e Viagem, a gente já trocava ideia no Instagram, e isso era bem menor, porque muita gente acha assim, cara, eu sou muito pequeno no Instagram, não vou conseguir conectar com uma pessoa que é bem maior no Instagram, e eu tava falando com ele que a conexão não é pelo número de seguidores, e sim pela qualidade do conteúdo. então você se identifica assim, esse cara aí tá fazendo um conteúdo diferenciado. E quando ele mandou mensagem pra mim, eu falei, pô, maneiro teu conteúdo, segui ele de volta, e acabou ele indo no Vá lá e Viagem, acho que foi o primeiro, se não me engano, e a gente fez uma conexão ali, depois virou brother, começou a trocar ideia, encontrou várias vezes em eventos também, em outras paradas, e até o ciclo social que a gente tá hoje, tem vários amigos em comum, então é isso aí, frequente eventos, não importa o seu número também do Instagram, se importa a qualidade, sempre falo isso, conteúdo é primordial, conteúdo de qualidade, diferencial hoje no Instagram, Brasil, né? E é isso, acho que foi um bom recado desse final, quase o recado do He-Man, tipo, faça um conteúdo de qualidade. Então, valeu, João, até a próxima aí, e depois confere também os últimos vídeos dos criadores de conteúdos, que a série tá sensacional.